Galera, vim aqui falar pra vocês da minha indignação com o Xbox, o Xbox não tem jogo, olha só Não tem jogo o Xbox, mano E aí eu fico indignado, mano, porque ele não tem jogo, não tem jogo nem aqui do Xbox E também não tem jogo de outras plataformas Ah não, ele tem, mano, olha só Só aqui ele tem 8 mil jogos de jogos retrô, do Atari ao Playstation 1 Só nesse daqui, ó, que eu tô em cima Aí aqui, nesse aqui Pro, tem pelo menos mais uns 100 jogos de Wii, GameCube E aqui tem mais uns 200 de Playstation 1, Dreamcast e Saturno Olha só que loucura